A CIDADE NO BRASIL Olha o pudinzão Vem pro Otogão! Pessoal, vamos sair já já pescar Estamos chegando já no lugar aqui, né? Já vou meter a farga pra ir pescar Eu queria mostrar pra vocês o material que eu trouxe pra pescar no Aladonis Eu trouxe quatro conjuntinhos Top, top, top Bem equilibradinho, bem bacana Aí fica a dica pra vocês Caso vocês queiram usar parecido Ou se vocês precisarem Sempre eu vou deixar nos comentários E também na descrição do vídeo o material Caso vocês queiram adquirir aqui comigo no Espaço Pesca, tá? Vamos lá! Primeiro material Vara Dyson Saitama, tá? Seis pés, 20 libras Essa aqui própria pra hélice Essa aqui eu vou usar pra hélice, tá? Tô usando aqui, ó Linha Hashi 0,36 Oito fios Dyson também Líder 0,70 Tá? Conan Da Dyson também Esse líder é muito bom, tá, pessoal? Tô usando aqui, ó Carretilha Atama Da Dyson Essa manivela dela é mais longa O que dá um conforto muito melhor aí Pra você bater hélice, tá, pessoal? Ficou top esse conjunto pra gente bater hélice, tá? Depois parte aqui, ó Vara Específico, tá, pessoal? Específico pra estiquimismo A varinha Midori 5.8 pés, 20 libras Fluor cargo Conan 0,65 Linha Midori 8X Da Dyson 0,36 Carretilha Genki Carretilha top Custo muito baratinho Top Essa carretilha eu não tenho o que falar dela, tá, pessoal? E por último Que eu vou usar aqui Mais pra Shades e Jig Eu tô usando aí Vara Ishidai 6.3 pés Também, 20 libras Morinete Midori 1000 Linha Hashi Oito fios 0,36 E Lider 0,65 Conan Tudo, tudo, tudo Sem exceção Dyson, pessoal Conjuntos muito bom E perfeitinho pra você trabalhar Cada um específico aí Pra uma modalidade específica Que eu vou usar aí na pescaria Bom Agora Fazer aquela pausa Colocar a farda E bora pra pescaria Fala, pessoal PG aqui pra vocês Mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca Hoje pescaria aqui no Amazonas Esse lugar maravilhoso Aqui no Rio Alegria Lagoa dos Patos Famosa Lagoa dos Patos Vocês estão dando uma olhada aí O Rio tá cheio, viu, pessoal? Tá cheio, 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 cheio É água que não acaba mais Choveu muito essa época Choveu demais da conta Vou apresentar pra vocês Quem vai guiar pra gente hoje Sandoval 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 já é velho de guerra aqui, né, Sandoval? Ah, com certeza Quantos anos já pilotando aqui na Amazônia? Ah Agora dia 3 de dezembro Tô inteirando 20 anos pilotando Pelota pouco, né? Sandoval Você nunca viu uma cheia tão cheia, né? Você tava falando pra gente Antes de começar a filmar Que em Barcelos Teve que fazer até barricada, né? Verdade Várias ruas lá Foi pro fundo, né? Você acredita, pessoal? As ruas em Barcelos Foi pro fundo d'água De tanto que a água subiu Esse ano E aí nós estamos nessa condição aqui Nessa condição De rio bem alto Assim, né? Eu já mostrei mais ou menos As riscas que eu trouxe pra você O que você acha que pode dar resultado? A gente vai usar Essa hélice nova, né? Vamos Tentar botar ela Você trabalhar Pra que ela dê um bom resultado Nessa água Você acha que as esquinhas Que eu trouxe de madeira Esticão É bom também? É Depois da hélice Ela pode funcionar Chama atenção com a hélice Não bateu na hélice Taca o estique em cima Verdade Trabalhando o estique Vai ficar muito bom Beleza Show de bola Vamos Vamos começar a bater então Vamos esticar os braços aí E esticar a hélice Botar pra trabalhar Vamos ver se a gente consegue Levantar um peixinho aí É ou não é? Com certeza Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos ver se a gente consegue Mostrar peixe pra vocês Pessoal Rio Alegria, hein? Rio que a gente Vê muito pouca gente pescando aqui Muita gente fala Ah, eu peguei no Alegria Mas às vezes o cara vai Só no comecinho do Alegria Nós estamos Uns 17 quilômetros pra cima Já do Rio Alegria Né, Sandobol? Por aí, né? Isso Uns 17 quilômetros Rio acima Estamos com um repiquete O Rio deve estar aí Um metro e meio Dois metros Acima do Do normal Você vê que aqui Esse pedaço Tudo é praia, né, Sandobol? É tudo praia Mas está tudo alagado A grande dificuldade, pessoal Quando você pega um repiquete assim Eu vou falar a minha opinião O Sandobol vai me corrigir Se eu estiver errado Afinal, ele que mora aqui Não sou eu que moro aqui, né? Mas é O pH da água muda O bicho passa a ter parasita na boca Ele para de comer É a época dele emagrecer, né, Sandobol? Com certeza Então, basicamente é isso Fica difícil você pegar o peixe Não é que o peixe nem... Tem dois motivos também, né? Tem um outro que muitas vezes Ele entra pra dentro da mata Se ele for caçar Tem mais abundância de comida lá dentro Mas mesmo quando ele está aí na margem Muitas vezes ele não ataca Por causa do parasita na boca Se a gente conseguir pegar um E tiver o parasita Eu vou mostrar o parasita pra vocês Parece uma baratinha, sabe? Esse parasita, Sandobol Ele... A partir do momento que a água seca Ela passa a ter lá A composição mais ácida dela O parasita solta? Solta Naturalmente Naturalmente E aí ele volta a comer E aí ele volta com a fome lascada, né? Aí é outra coisa É isso aí Mas basicamente é isso, pessoal Faz parte assim mesmo Repiquete Pescaria fica mais difícil Mas vamos ver Se a gente consegue levantar um peixe bom Pra vocês verem em casa Ó Um vitelo Não é tão grande não Mas é um peixe bonito Pra essa época assim Cheia, né? Rapaz Vem aqui, bonitão Ô menino bonito Borboletinha? Borboleta Ele tá com calombo, hein? Senhor Naval Agora por que ele recebe o nome de borboleta? Você sabe, não? Não Porque afinal ele não lembra uma borboleta, né? Vem aqui Deixa eu tirar aqui Olha a cartezinha Aí pessoal Ó que peixe bonito Esse aqui tá sem a baratinha Então tá atacando ainda Olha o olho desse peixe Olha a cor do olho Olha que peixe bonito Esse é o famoso borboleta, né? Sanoló? É Tá vendo? Achei que tava maior o calombo dele Não tá tão grande não É isso aí Pessoal, bati uma fotinha E a gente já volta Pessoal, saiu o primeiro, hein? Demos, sei lá Quatro, cinco arremesos Já saiu um peixe Vamos ver se de repente A gente não tem Hoje uma sorte lascada Vamos que vamos Vamos lá no mesmo lugar de novo Quem sabe Ó Mais um Ah Esse aqui parece ser maior, hein? Ah Rapaz Vem aqui Não Enroscou Solta Ah Vem aqui Esse é maior Ah Rapaz É isso aí É molongó Meu garoto A hélice A hélice da dojo Sandoval Você tira ele aí? É um borboleta também, hein? Mas um borboletinho Um pouquinho maior Rapaz É o que, Sandoval? Era um casal, hein? É o casal que estão jogando, hein? Só pode, né? Porque jogamos lá e pá Bateu E os dois bateu rápido, hein? Praticamente nem Nem trabalhamos a hélice Ah Meu garoto Começamos bem o dia, hein? Show De Bola Ô Menino bonito É isso aí Obrigado, Sandoval Valeu Ô menino bonito Esse é um pouquinho maior que o outro Bateu mais forte Segurou mais forte É Esse também não tá com parasita, não Ó Peixe bonito Peixe forte Deixa eu tirar o alicate aqui Pegar ele aqui Pra lá Pegar ele aqui, ó Olha Olha que peixe lindo, pessoal Olha Esse aqui tá sem detalhe nenhum Não tem Rabo cortado Não tem nada É uma pintura, né, cara É impressionante Como os peixes daqui São bonito Parece que foi pintado, né? É uma coisa de louco Olha Que maravilha E a boca É muito forte, né? Nossa senhora Ó Pra vocês aí em casa Pessoal Bate uma fotinha A gente já volta Aí vocês vão pegar Eu soltando ele Ó, pessoal Mais uma vez Pra vocês verem Agora nós vamos soltar o bichão Borboleta Uma borboleta de tamanho bom, né? Foi embora Tá vivinho Tá alegre, ó Pulou ali Aqui pra cima tem menos boto, né, Sandoval? Tem Aqui pra cima Eu praticamente não vi muito boto, não Ó Começamos bem, pessoal Começamos bem Já tiramos dois peixinhos Deixa eu devolver o alicate aqui pro Sandoval Sandoval Você deu sorte, hein, Sandoval Sandoval deu sorte, rapaz do céu Demos meia dúzia de arremesso Já pegamos dois peixes Provavelmente estavam chocando naquele buraco, né, Sandoval? Tinha um casal Estavam chocando lá Porque foi impressionante Demos dois arremessos dentro do buraco Batemos, pum Pegou Bateu Puf Pegou de novo Que bacana Top demais Top demais Vamos atrás de mais Vamos ver se a gente consegue aí Continuar Hoje a gente já teve uma alegria Duas Alegria no rio, alegria Vamos lá, pessoal Vamos tentar Ali dentro Acho que não deve ter mais Afinal Tinha um casal ali Mas vamos ver De repente De repente Era uma relação Um pouco mais forte De repente Tava rolando uma suruba ali Vai saber, né Não vai ficar Que coisa Tava roja E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pelo rebocho é um tucuna bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece bonzinho, viu? É bom. É bom. Vai pular. Olha o monstro. Pode pegar. Deixa ele cansar um pouco. É o mesmo que o rebojo, eu acho. Mas capaz não, filho. Bonito, viu? Deve ter um. Ó, tomando vinho, ó. Ó, é grande assim. Bonito, viu? Colorido, hein? Não é preto, não. Tomara que tenha pego num lugarzinho bom pra não escapar, né? Ó, tomando linha, mais linha. É grande, ó. Negro. Cara de mal ele tem, hein? Olhou pra mim e falou assim, o que foi? Qual é? Por que que tu tá nessa? Pega com o pulsar pra gente garantir não perder, né? Ele não tá afim de se entregar, não. É grande, né, Sandoval? Ele tá começando a ganhar cor, né? Aê, garoto. É, molongó na veia, rapaz. Tá pensando o quê? É isso? Aí. Tem o alicate, Sandoval? Tem. Tem aí, né? Vou pegar a régua. Hã? Vou pegar a régua. Vou pegar. Esse vale a pena medir, né, Sandoval? Tamanho da boca dele. Eu acho que essa boca dele, desse tamanho aí, ele engole a aninha numa dentada só. Ele tá ficando colorido. Tá saindo do preto, né, Sandoval? Ele pro colorido, né? Saiu bonitinho, hein? Saiu bonito! Molongó, barco até o Molongó. Guia, Sandoval. Dá até pra pedir música, hein, Sandoval? Olha que bonito! Olha que bonito! Sandoval, obrigado, meu garoto. Valeu! Aê! Aí, agora sim, a alegria é bacana. Olha o tamanho! Olha o peso disso aqui! E olha que ele ainda vai engordar mais, né, Sandoval? Dá rabada não, meu filho? Deixa eu ver qual que tá livre e qual que tá... É tudo livre aqui? Tudo é livre. Tudo é livre. Dezesseis libras, Sandoval. Se ele tivesse... Dá uns 24 libras. É, né? Ah, pessoal! Olha aí! Tamanho da criança! Não tem baratinho esse aqui não, hein? Olha que maravilha de peixe! Que peixe bonito, hein? Vamos medir ele. Vamos medir ele e vamos soltar rápido pra não judiar do bichão. Pessoal, dá um tempinho pra nós que nós vamos tirar umas fotos e a gente já volta. Paca virando a sul, né? Porque, ó, se você reparar, olha o preto que ele já soltou. Ele tá soltando o preto e virando a sul. Olha só o preto que a gente tirou uma foto e eu e a Ana junto. Olha que legal! Isso prova pra vocês. O que o piloteiro fala e muita gente tem dúvida. Né, Sandoval? Muita gente tem dúvida. Não, ele troca a cor, perde, vai perdendo o preto e vai virando a sul. Tanto é que ele é um a sul escuro ainda, né? Lindo! Maravilhoso! E o Sandoval tá falando que... É porque tá magro, porque nós estamos em cheia. Se ele tivesse gordo, ele pesava quanto, Sandoval? Deu 16 libras? Dava a parte de 22 libras. De 10,5 a 11 quilos. 83 centímetros, não é mole não. Brigou bem. É bonito demais! Vamos fazer a soltura, pessoal. Fazer a soltura. Mostrar a última vez o peixe pra vocês. Olha o tamanho da encrenca. Tá vendo, pessoal? Ele tá... Olha assim, ó. Olha aqui, a faixa de cima dele tá preta ainda, né? E embaixo já tá virando a sul, ó. Já tá pegando cor. Vamos soltar o bichão. Vamos soltar o bichão. Deixa ele... Dá alegria pra mais pescadores, né, Sandoval? Vamos lá. Vai, bonitão. Você tá solto, vai. Vai, bonitinho. Ó, menino bonito. Vai, vai. Vai embora, vai. Foi que foi. Ei, Sandoval! Obrigado, Sandoval. Colocou eu na cara do peixe. É, foi lá. Olha o rabo dele lá. É Molongó, pessoal. Vocês têm que vir pescar aqui no Molongó. Os guias são top. Olha, pegar um peixe desse, numa cheia dessa, é quase impossível, né, Sandoval? É quase impossível. E pegamos. Deixa eu mostrar a isquinha pra vocês que pegou, pessoal. Que vale a pena. Que é uma isca que muita gente não conhece pra trabalhar aqui no Amazonas. O Sandoval bateu o olho na isca e falou, rapaz, essa isca aí, eu usaria ela, hein. Olha só. Stick 110. Stick 110. Olha só, pessoal. Produção ótima dela. Comecei a usar ela hoje. Levantou três peixes e pegou esse aí. Você gostou dela, né, Sandoval? Isquinha top. Pessoal, deram uma pausa pra dar uma respirada, né? 83 centímetros de peixe. 16 libras. Aí eu queria explicar pra vocês aquilo que eu falei muito rápido. E o Sandoval vai explicar legal. Você vê que o peixe soltou tinta. Que a gente foi tirar foto, ele encostou aqui e soltou tinta, né? Por que que acontece isso, Sandoval? Que o peixe, no momento que a água sobe, ele fica negro, né? Ele toma essa tinta, ele muda de cor, ele perde o verde dele. Então agora o ripiquete acabou, a água começou a descer, ele tá perdendo a cor negra pra voltar a cor dele normal do açúcar. Pra poder... Pra ele poder se acasalar. Então, ele passa a ficar colorido pra chamar a atenção da fêmea. Pra chamar a atenção da fêmea. Que doido, não? Tá vendo? Informação pra vocês aí. Olha que loucura. Soltou. Ele tá soltando a tinta. Tá soltando preto. Tá soltando preto, soltando preto. Já tá bem colorido, mas vai ficar muito mais vivo que aquilo, né? Mais, bem verdinho com as marcas e o mapa que fica na bochecha dele, né? Que é o lindão que a gente vê. Show de bola. Meu garoto, opa, moleque, fechão da hora. Fiquei até tremendo, você é doido. É isso aí, pessoal. Já tá no finalzinho de tarde. Já marcamos com o pessoal lá no Monongó. Então, nós estamos encerrando por hoje. Mas amanhã tem mais. Vamos ver se amanhã a gente consegue pegar. Não sei se consegue pegar tão grande assim, né? Mas vamos tentar, eu não é? Com certeza. Vamos atrás. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço pra vocês. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. As alas estão festejando o feixe, hein? Todo equipamento que eu usei nessa pescaria está escrito, descrito aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar afixado também no primeiro dos comentários pra vocês. Vocês podem acessar. Vai lá no www. Vocês podem também adquirir material bom, pessoal. A esquinha, a vara, a carretilha, a linha. Perfeito, perfeito pra você vir pescar aqui na Alazônia. Valeu, pessoal. Um abraço. Dá uma olhada no jantar. Olha o bacalhau que vai ser servido hoje. Dá uma olhada. E é todo dia assim, ó. Só alegria. Olha que beleza. Só alegria na mão. Só alegria a gente fica parada. Tem Rio Negro, aqui o Nita, aí. Que beleza. Olha que beleza. Tem bacalhau. Opa. Aqui é lá pra desperdício. Maurinho, o que você tem a falar desse bacalhau aí? O cara fala muito pouco, mas eu comei muito. Aí é o seguinte, hein, pessoal. Você que vai vir, vai vir aqui pro Molongol. Bater muita hélice pra não engordar, hein. Então, vai, Didi. Prepare-se para se deliciar aí com a culinária Molongol. Porque o pratinho vai estar sempre muito bem servido. Sim. Cervejas maravilhosas, bebidas maravilhosas. Tem de tudo. Ó, cadê o sorriso? É o sorriso o tempo todo pra atender. Aí. E venha preparado pra bater seu próprio recorde. Nossa senhora. Hoje eu bati o recorde. Aí, ó. Tá vendo? 83 centímetros. Tem uma meta de bater seu próprio recorde e hoje foi batido. Foi batido, foi batido. Quanto foi? 83 centímetros. Horriso. Agora, oi não foi batido. Foi batido. Oi não vai ter batido. Ah, eu não vou deixar. Uau. Canteiga. E agora, a gente vai fazer com o考én. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música